Vou 21. Vais para o 21? Vou. Espera aí. Então agora é assim. Eu vou a dizer. Vou a te dar mais 5 segundos para pensares que eu não tenho mais tempo. Que a seguir é o Telejornal. E vamos jogar. Olha, seja como Deus quer, eu estou aqui para o desporto. Vai mostrar ao tribunal e eu estou aqui para o meu filho. Vou para os... 20 mil. 20 mil? Não pode ser mais nada, amigo. Não pode ser 20 mil. Só estamos aqui de um lado para o outro. Amigo, não é? Também são de estar aqui, sim. Quer explicar, chicas, hein? Não pode dar-lhe ajuda. Não pode ser? Já dei. Exatamente. Hora 20 mil. A margem de silêncio, por favor. É para o desporto. É para o desporto. Bom amigo, o desporto é que interessa, não é? Graças a Deus. Já foste. Não é isso? Já foste há uma vez ao cinema esta semana? Não, que estava a ir. Acabra, vai ao cinema. Eu e a Paula. Eu e a Paula. E se ganháres mais com ela lá à Turquia, à Tunísia? Vou. E convido, você que deve ir jantar à minha casa. Vamos embora. Vou fazer comida. Tenho o programa. Uma feijubadazinha. Tenho o programa cozinheiro. Eu levo a feijubada, pronto, e faço tudo. Eu vou. Muito bem. 20 mil. 2.500 margem de dinheiro. Meus senhores, o momento emocionante deste programa é esta hora, mas vamos ver qual o preço desta montra final. O que interessa é o desporto. 20.330! 20.330! A nossa, agora é a outra final, hein? Feta, hein? Não senta. Olha, vai a patroa. Vamos ver aqui o automóvel. Vamos embora. Senta ali o automóvel. Vamos embora, meu amigo. Faz uma carinha. Aí, vai. Quem está? Está contento, amigo? Está feliz. O Prince Sérgio tem essas coisas. É verdade. Lá em casa estão felizes também, com certeza. Vai devagar. Foi um sinto. Pode aparecer feliz. É de segunda a sábado. Foi este, foi este. Eu não ajudei, foi ele. Antes do que ela ajudou. Pais e abraços. Cuidado, amigo.